E é isso aí, Maníacos Pro Corrido, eu estou aqui na Care Club, Care Club? Falei direitinho, Care Club? Como é seu nome? Meu nome é Paulo Eu vou participar aí da palestra do Mental Trainer, eu aguardo aqui? Aguarda aqui, aguarda aqui Então, muito obrigado, olha aqui que bonito, eu vou mostrar aqui a Care Club pra vocês Muito bacana, muito bacana Senta aqui, posso ficar aqui? Posso ficar bacana Aí, olha que beleza, cara, mó gente boa Então, só pra vocês entenderem, hoje vai rolar aqui uma palestra da psicóloga aqui da casa Ela vai falar sobre aí as principais aflições da mente da gente E quando a gente tá numa corrida, pessoal que faz triatlo, pessoal que tá nadando Aí quando você tá correndo lá, daí você sente uma dor Então a gente veio aqui pra ouvir um pouco, entender esses problemas psicológicos, né Da vida de um atleta, né E poder, né, aplicar isso no nosso dia a dia Vamos ver se isso aí vai me dar coragem pra fazer minha primeira maratona, né Aham, sim Que eu tô cada vez mais, eu vou empurrando, vou empurrando Tô aí todo arregão Arregou Uma hora vai, uma hora vai chegar Uma hora depois Uma hora vai, uma hora vai chegar Dois horas depois Uma hora vai, uma hora vai chegar Dois mil anos depois Uma hora vai, uma hora vai chegar Acompanha aí o vídeo Olha aí, acompanha aí o vídeo Acompanha aí o vídeo Aí, mano Tô aqui com a doutora Fernanda Que vai me explicar aqui mais ou menos O que vai rolar nesse mental trainer Pra deixar aí com a cabeça Olha o tamanho da minha cabeça É grande Imagina na minha cabeça Quanto de coisa que não passa aqui Com os problemas aí, as ansiedades que a gente tem Como corredor Então doutora, explica pra gente aqui O que que rola nessa palestra Que você vai falar aqui com a gente E aí galera, boa noite Então, hoje aqui vai rolar uma palestra A gente tá aqui na Care Club Vai rolar uma palestra sobre treinamento mental Pra esporte de endurance Então, a gente juntou aqui um público Espero que venha uma galera bem diversificada E o comum disso tudo é a longa duração Então hoje a gente vai falar pra maratonistas Uma hora vai, uma hora vai chegar Pra atleta de longa duração Maratona aquática Corrida de aventura Outra maratona É com esse pessoal que a gente vai conversar hoje E a ideia é falar um pouco sobre aspectos Em comum entre todas essas modalidades Que ao meu ver Tem a ver com intensidade, dor e medo Então a gente vai conversar um pouco Sobre esses três aspectos E dar uma palinha sobre algumas técnicas Que podem ser usadas Pra lidar com as dificuldades encontradas Bacana que ela não é só psicóloga, tá? É a moça que é Iron Man também Ela já fez um Iron Man, é isso? Eu fiz, eu fiz um Iron Man ano passado Quantas horas você ficou lá trabalhando Seu psicológico além do físico, né? Onze horas e três minutos Mais precisamente Aí ó, tá aí a experiência Então vamos ver aí o que vai rolar Assiste aí Aí vocês vão ter Depois eu conto aí mais um pouco Do que tá rolando Fechou? Se a gente pensar O único pensamento ruim Pode acabar com tudo Quem nunca viveu isso? Num treino, numa prova De que você começa a pensar Alguma coisa ruim E aquilo vai te levando pra baixo Vai te levando pra baixo A gente começa a pensar que Ah, eu tô com dor Ah, começou uma dor aqui Será que essa dor tá me... Vou machucar? Será que... E aí aquilo começa a virar uma coisa muito grande Dentro da sua cabeça E vai trazendo outros problemas Outras coisas que vão te amporando E aí você não consegue se livrar de isso Muitas vezes acaba com a tua prova E foi um pensamento ruim que você teve De novo, eu acho que a gente volta na questão da individualidade Como vai lidar com esse pós-proco É comum esse relato É quase que como um luto Eu perdi uma coisa Que eu tinha muita dedicação Quando você tá lendo um livro que você tá amando Às vezes você fica economizando o livro O livro ele não acabar E quando às vezes você acaba Você tá triste Você passa uns dias sem ter aquela companhia Gente, com a maratona Vocês só tem ideia que isso consome Da vida social Do tempo Do tempo com família É uma dedicação extrema E eu acho que tem um aspecto De muita endorfina Mas eu acho que você vai construindo o alto Eu acho que a maratona O dia da prova O pós-prova É o ápice disso E depois tem um É um anticlima Um anticlima Obrigada Exatamente Um anticlima E que é natural Eu acho que tem um anticlima Inclusive do corpo Fisiológico Acho que correr uma maratona É Pro corpo é uma coisa assim Boçal De esforço Tem treinadores que falam Que o corpo demora Pra regenerar tudo Cerca de três semanas E que tem treinadores Que não deixam correr Duas semanas depois Então assim O próprio corpo Tá sofrendo Um reparo ali Como se fechasse Pra reparo Então eu acho importante Ser tolerante Com aquilo que se sente Sabe? Pós-maratona Se é esse luto Se é esse luto Se é essa tristezinha Se é esse Perda de motivação Tudo bem Às vezes tem sentido Às vezes é importante É importante a gente se voltar Pra dentro Pra poder pensar E se escutar Não dá pra te dizer genericamente O que significa Mas eu acho que pra cada pessoa Vai ter um sentido Significado Que muitas vezes tem a ver Com aquele ciclo que se passou Com coisas que aconteceram Durante o ciclo Coisas que você pôde superar Ou que você teve que enfrentar Pra chegar lá onde você chegou Mas eu acho que assim Tem gente que gosta muito de treinar Então não vai se desmotivar Porque vai sentir falta Da atividade Já quer voltar logo De treinar Quer voltar logo Se sentir bem com isso Tem gente Que precisa de uma meta Pra poder treinar E isso também é ser conhecido Então é isso aí pessoal A gente terminou aqui a palestra Foi muito bacana Eu coloquei aí Algumas cenas Vai ter Quando vai ter? Vai ter próxima? Já tem algumas coisas? Vamos ter Vamos falar a data em breve Em breve? A pessoa que não participou Desce Quer ficar ligada Pra participar Da próxima Onde que ela te acompanha A clínica gente? No Instagram Então no site Em cursos A gente tem também Informando aí Fala no site Conta o site Sitecareclub.net.br Barra cursos Certo Iron E a outra aqui Quantas maratonis? Bora vai Bora vai chegar Qualquer detalhezinho Desde a parte mental Da parte física De técnica A gente tem como melhorar E aqui na Care Club Tem um monte de coisa bacana Assim É ou não é? Isso aí galera Vem aqui conhecer Vamos Então vamos nessa pessoal Tchau Dá tchau meninas Tchau Tchau Pra quem quer melhorar a performance Então Só colar Vou deixar aí no link Na descrição do vídeo As informações E é isso aí Compartilha esse vídeo Se inscreve aí no canal E eu vou nessa Porque acabou né Acabou o dia Eu tenho que ir pra casa Já tá tarde 21h21 e 27 Hora de jantar né Vou jantar né Tô com fome Falou galera Valeu Beijo Beijo mãe Beijo pai Beijo bom Tchau 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 Tchau